Vamos acompanhar como está sendo o dia de Virgínia Fonseca e sua família, mas antes de conferir o vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora pro vídeo. Olha a irmãzinha no seu berço! Olha a irmãzinha no seu berço com você! Que lindo, mamãe! Cuidado! Sim, senta. Aí, aí, mamãe! Olha o neném, Maria! O neném da Maria! Olha o vencinho dele, por favor! A minha irmãzinha? Sim! Ai! Você tá deitada com a sua irmã, filha! Olha a mãozinha dela, olha! Oi! É a Maria Flor! É a Maria Flor! Eu vou colocar ela a partir de você, ó! Ai, que lindo, Maria! É a mãozinha que eu botei em cima dela! É a irmãzinha que você vê! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Com essa cara de acabada! Meu cabelo tá puro óleo, que eu até encharquei de booster da We Pink, pra eu lavar ele hoje! Agora, no caso, eu vou lavar, 10 horas eu tenho exame de sangue, e eu vou ver se eu desocupo mais uma parte do meu guarda-roupa. Eu desocupei duas partes, faltam mais duas. Vou ver se eu faço isso agora. Hoje o banho é maravilhoso, ouvindo louvor, renovada, e dá de banho essa pequena Alice, pra soltar a promoção pra vocês. Marias, Marias Baby, hoje é dia de Marias Baby, sei que tem muita pessoa querendo promoção, então eu vou soltar uma babada. Tá sem nada aqui dentro, porque a Marilice usa os produtos dela, né, óbvio, então... Tudo aqui, ó, tá até amassado o potinho, ó. Isso tudo aqui, gente, vem no kit, tá? Tudo isso que eu estou mostrando. São cinco produtos dentro de uma bolsinha que você pode usar depois pro que você quiser. Você pode colocar aqui dentro brinquedinhos, às vezes vai na casa de amiguinho, coloca os brinquedinhos pequenininhos, às vezes vai no parquinho, Marilice no parquinho, coloca os brinquedinhos aqui dentro e leva. Enfim, dá pra usar de várias maneiras esse kit. E esse foi o vídeo, espero que estejam gostado, deixe seu like e o seu comentário. E até a próxima!